Olá a todos Hoje vamos fazer um bolo super fácil É mesmo super fácil Ingredientes simples e muito, muito fácil de fazer Para aqueles dias em que aparece alguém e não temos nada de especial feito Rápido de fazer, muito fácil Venham daí connosco e vamos aprender a fazer um bolo Super fácil Os ingredientes necessários são 4 ovos 2 chávenas de farinha ½ chávena de açúcar 1 colher de fermento em pó 1 maçã Mas é opcional, se não quiserem utilizar a maçã, pode ser sem a maçã 1 chávena de sumo de maçã Também é opcional, podem substituir o sumo de maçã por água ou leite Como a receita é de bolo super simples e super fácil Nada mais simples, vamos pôr todos os ingredientes numa tigela e misturar Vamos começar com os ovos O açúcar E vamos começar a misturar para depois ser mais fácil Cada vez que adicionarmos um ingrediente, misturamos O açúcar O fermento E uma das chávenas de farinha Como a massa já está a ficar um bocadinho grossa, vamos acrescentar agora o sumo de maçã Mas pode ser a água ou o leite, conforme queiram O açúcar E a última chávena de farinha E por último, vamos colocar a maçã Que já cortámos em gomos E não descasquei porque foi lavada e a casca dizem que faz bem à saúde Por isso, vamos só cortar depois Em bocadinhos E vamos colocar a maçã toda cá dentro, cortada aos bocadinhos E misturarmos tudo Untarmos uma forma com um pouco de margarina E polvilharmos com um pouco de farinha E agora colocamos o nosso preparado na forma E levamos ao forno pré-aquecido a 180 graus Durante cerca de 30 a 40 minutos Consoante o forno, claro E está pronto o nosso bolo super simples Muito fácil e muito simples Agora só falta o nosso provador oficial Para provar e certificar que realmente está bom Oh Rui! E... Sim? É para provar É o costume É um bolo super simples Não, pensava que é um bolo super bom Também é super bom Não sei! Achas que é super bom? Ah, acho Pronto Ok? Muito simples Muito, muito simples de fazer Não é um bolo muito doce Não, não é porque leva pouco açúcar Mas é muito agradável, faz sabor Não é doce Para quem não pode comer muitos doces diabéticos, por exemplo Não sei se será adequado Mas não tem muito doce E é saboroso Está bem Está bom E o sabor da maçã? Você sente o sabor da maçã? Sim, sempre O sabor da maçã Pronto Enquanto se come não se fala Por isso Se gostaram deste filme, já sabem Façam like no vídeo Subscrevam o nosso canal Aqui em baixo É para subscrever E partilhem com toda a gente para saberem fazer este bolo super simples Que é mesmo muito, muito simples Aqui ao lado está a receita do bolo Da receita das nossas avós E em baixo está também a receita Uma receita tipicamente alentejana Que é a sorda alentejana São todos bons São Prova, é fácil, mas são todos bons Espero que tenham gostado E que gostem deste bolo super simples Não há nada para dizer Então diz adeus Posso comer outro? Pode Já pode, já pode Estou despedido-me na tomas de galo anterior Até à próxima Até à próxima